O período de seca que a gente está falando aqui começa a mostrar efeitos no DF e a hora de tomar cuidado com incêndios florestais, também não só com a saúde. Pensando nisso, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros estão realizando ações aí para evitar o avanço das queimadas. O Gama e a região conhecida como Cabeça de Veado na DF-001 possuem várias unidades de conservação. Ao todo, somam uma área de aproximadamente 25 mil hectares de preservação ambiental. Nesta época de baixa umidade, as chamas se alastram com facilidade. Foi pensando em evitar incêndios de grandes proporções que equipes da Secretaria de Meio Ambiente abriram o aceiro na área de preservação. Hoje nós estamos realizando o aceiro com os do fogo, que consiste na retirada do material combustível que encontra-se na área de divisa das unidades de conservação com a rodovia. Cerca de 50 pessoas participam da ação às margens da DF-001. São dois tipos de aceiro, o mecânico e o negro. Um conta com o auxílio de tratores e maquinários. O outro, que é este que acontece aqui, com o auxílio da queimada do mato seco. Serão executados uma área de 30 quilômetros de preservação ambiental. O objetivo da ação é que a gente antecipe esse fogo, fazendo com que a gente queime num período em que as condições estão mais favoráveis, está com uma desidratação do combustível e a condição climática, como vento e umidade. Números divulgados pelo Corpo de Bombeiros mostram que foram registradas mais de 10 mil ocorrências em 2021, sendo queimados 15.570 hectares. Já em 2022, foram 9.032 incêndios, mas com uma área queimada de mais de 126 mil hectares. Lembrando que para combater incêndios florestais, é preciso conscientização da comunidade. Afinal, grande parte dos incêndios são por ações das pessoas, como queima de lixo, de podas de árvores e bitucas de cigarro. O objetivo é em comum, é cuidar do meio ambiente. E aí eu faço o quê? Não jogar bituca de cigarro por fora da janera, porque isso pode ocasionar também um incêndio. Então, vamos lá.